E aí, rapaziada que assistiu Aftermath, estamos de volta. Eu sou o Fabrício e hoje mais um vídeo pra vocês aqui no canal. Nessa semana saiu o financiamento coletivo do jogo Masters of Universe, baseado no He-Man, aquele desenho da década de 80 que todo mundo se amarra. E eu fiz uma live junto com o Henrique, que é o nosso especialista da Fiel em jogos de financiamento coletivo. E eu peguei as partes mais importantes desse nosso bate-papo e coloquei aqui pra vocês. Mas antes do vídeo, deixa eu bater um papo rápido com vocês aqui. Nós temos um plano de apoio no PicPay. Você pode ir lá, procurar por AftermathBG e escolher qualquer um dos três planos que já ajudem a gente absurdamente. Você já entra no grupo exclusivo do WhatsApp, participa de sorteios de mensais. Um monte de coisa bacana ainda fortalece a nossa criação de conteúdo. E eu quero agradecer também aos nossos patrocinadores regulares. A Tavula Games, essa loja online que você pode comprar com tranquilidade que a Márcia vai embrulhar com carinho e despachar pra todo o Brasil. Há turnos que faz a bolsa irada que eu sorteio todo mês pros apoiadores do canal. Camisa temática, caneca temática, um monte de coisa legal relacionada ao hobby. E a Gurira 3D que tá sempre na vanguarda procurando componentes bacanudos pra deixar seu jogo bonitão em cima da mesa. Na descrição do vídeo tem um link pra todos eles. Vai lá dar moral pra quem dá moral pro canal. Se você é novo por aqui, já se inscreva no canal pra fortalecer, dá aquele joinha e compartilha pra ajudar na divulgação. Beijo, forte abraço. Se for sair de casa, mete a máscara. Até mais. Mas enfim, eu sabia que o financiamento coletivo ia começar hoje. Não sabia que era 4 horas. Aí tomei um susto porque apitou pra mim na notificação de e-mail que tinha amigos meus já dando beck no jogo. E eu, cara, eu filmei hoje de tarde. Botei no Instagram do Aftermath. O quanto subia o marcador quando tava com 200 e pouco. Aí quando botou... Olha como tava girando o número aqui. Parecia até bomba de gasolina, mano. É, não. Eu entrei nessa hora pra ir assim mesmo. Caraca, era 200 mil, voou. Pau, voou. Voou 200 mil. Os caras do nada fizeram 200 mil assim voando. A Kulmini continua com aquela mania dela de kitstarter rápido, né? São só 17 dias. Não tem mais aquela parada de... Ah, é um mês de financiamento coletivo e tal, não sei o quê. É acelerado, 17 dias, tá entrega parada. É de 1 a 6 jogadores. Action points, evento, alianças, área majority influence, área movement, critical hits, dice rolling, dice eco resolution e team based game. É, ele vai dividir entre times, né? Vai ser uma galera que vai ser a do mal e a galera que vai ser a do bem. Pelo que eu entendi dele, ele vai ser um skirmes. Só que vai ser um skirmes de estilo um contra todos. É, é Overlord. É, lá no final, isso aí que eu ia falar, Marquinho, lá no final tem o gameplay. A gente roda o gameplay lá no final, mas vamos ver qual foi o videozinho de apresentação deles. A gente roda o gameplay lá no final, mas vamos ver qual foi o vídeo. A gente roda o gameplay lá no final, mas vamos ver qual foi o vídeo. A gente roda o gameplay lá no final, mas vamos ver qual foi o vídeo. A gente roda o gameplay lá no final, mas vamos ver qual foi o vídeo. É, maluco. Você viu um vídeo desse, você começa a jogar dinheiro na tela do computador e querendo o jogo na sua casa. Qualquer ser humano que um dia consumiu He-Man, quer isso. Óbvio que quer esse jogo. O marketing é bom, né? O marketing, a comida não tá de bobeirinha. E uma coisa que eu vi no videozinho que eu achei interessante é essa parada do tabuleiro padrão e você pegar os tiles pra construir o tabuleiro, né? Isso é algo que já deveria ser um padrão sendo feito há bastante tempo. A gente viu isso, a primeira vez que eu vi isso foi naquele Height que nós jogamos. O Kona não tem isso também? Não, o Kona tem mapinha na moral. Ah, é o mapa é vídeo. Tem vários mapas. Tem vários mapas. No Height, que é da Cominior Notes também, que é exclusivo de financiamento coletivo, que ele vinha com aquilo, que era um mapa genérico, aí tu botava os cenários, sabe qual é? E agora você acaba vendo um pouco disso também no Decent, que você monta os cenários 3D. Aí ele vai mostrando pra você aqui, ele tem essa artezinha, foi até a arte, que foi o feed do Afternet hoje no Instagram, que é essa caixinha do Crash for Eterium. Você vai ter as fichinhas dos personagens, os cubos de ação. É bem provável que esses cubos definam a quantidade de ações que você tem pra ativar e por aí vai. Beleza. Acho que vai ter o Action Point. Isso aí. 14 mais de uma hora. Aí ele fala que o Master of Heroes Board Game Clash for Eterium é um jogo competitivo de 1 vs. many. Of full cooperative action driven board game. Ah, ele pode ser um cooperativo geral jogando do bem? Não, não necessariamente. Pelo que eu entendi, ele parece que você vai poder jogar por qualquer um dos lados. E ele tem o Story Driven. Vai ser o cenário que vai definir o que vai acontecer. Escolha jogar com o Heroico ou com o Evil Warriors. Utilize habilidades únicas no campo de batalha. Upgrade skills, né? Faça upgrade das suas habilidades. And by the power of Grayskull. Win the fight for Eterium. Aí ele tem aqui, ó. Order the power of remand. The Heroic Warriors. Cara, eu vou pirar se eles trouxerem os outros mestres do universo. Aí vem o Splash. E o primeiro Splash já começa em 110, né? Eu sinto falta da época que o Splash da Cominior Nautic começava em 80 dólares, né? 50. Primeiros ambicides. Porra, né? Primeiros ambicides, é. Aí você pagava 80 dólares pra vir com os bagulho extra de Kickstarter, né? É. Agora já começa em 110. Aí tem o Heroic Warriors. Beleza. He-Man sozinho. He-Man e o Gato Guerreiro. Porra, não tem mentor do Pacato? Não. Não vai ter porque o Pacato e o Adam entrariam em combate. Ah, mas tem que ter pra ser sequestrado. Pode ter em algum cenário, mas aí eu acredito que ele seja um token. Tem o mentor, que eu só fui descobrir recentemente, que é o Manet Arms. Manet Arms. Atila, a filha do mentor. O Orko. O Ariete Stratos. Só que ele tinha outro nome no Brasil. É em português, acho que era outro nome. Evil Warriors, esqueleto. Beleza. Esqueleto na Pantera, lá no Pantor. O Triclops, o Homem-Fera, a Maligna. O Mandíbulo, o Aquático. Aí vem os Minions. Aí tem os Soldados da Eteria, que é a gregaria normal, básica. Que eu acho que tem um visão muito maneiro. Parece todo mundo de cabelo de cuia, né? Todo mundo está com um pote na cabeça. É, parece todo mundo com... Esse capacitezinho deles vai estar todo mundo com... Os robozinhos, né? Do mal. Os Minions de Elite. São aqueles mais boladinhos. Shadows Beasts. Beleza. Componente. Vem um Battlefield Board, que é aquele time que a gente estava conversando lá. Um campo de batalha normal. E 13 Double Side Overlays. Beleza. Que é pra você montar ali o cenário. Que pra mim está maneiro. Pra mim tinha que ser isso aí. É, o cenário eu achei legal. Porque dá variação. Ainda mais que vai ser um porradeiro em campo aberto mesmo, né? Trackerboard. Esse Trackerboard, ele parece muito com aquele do Conan, né, cara? É, eu pensei a mesma coisa. Né? Quando eu olhei essa paradinha aqui, ele é muito parecido com aquele do Conan. 4 Players, Plastic Dashboards. Já vai ter que ter mais aí, porque ele já está saindo com 5 de fábrica. Já estão falando até em 6 jogadores, né? Plastic Dashboards, Controller. 50 Cubos. 14 Double Side Player, Controller, Character Cards. Tá. Aqui é a de ficha dos personagens, né? Nossa, são 14 personagens, né? 7 de cada lado, maneiro. 4 cartas de Minion. 36 cartas de habilidade. 30 cartas de ativação. 38 cartas de ativação. 11 referências NPC Cards. Ah, vai ter o Adam aqui atrás, ah. Nesse referência card de NPC. Acho que aqui atrás é o Adam. Atrás do Rei e da Rainha. 4 Controllers Skill Cards. 12 Estratégic Cards. 12 AI Character Cards. Ah, isso é a maneira, hein? Pra quando tu não jogar com os caras, é a... Pra quando tu for jogar com o Funko Op, parece. Isso aí. E tem a galerinha do bem também, né? Tem 50 Cubos, é euro. Isso aí. Vamos ver o outro. Vamos ver o outro. Cenário e Book. 16 AI Card... Action Cards. 5 Player Aids. Aí tem os 6 Deadly Planet Tokens, né? Plantas de Mortíferas, de Água e Boulder Tokens. Beleza. Escalation Token. Não faço ideia. O que é o Escalation? Deve ser pra aumentar a dificuldade. Mas é a espada. 12 HP Tokens. Eu te devo botar o marcado de cada um pra marcar o HP, é isso? É. Ah, o Track Board. Tu deve botar o Track de todo mundo. É. Você marca o Token Linho e vai subir e descendo ali. Deve marcar a vida de todo mundo num só. Um Token de AI. Oito Spawn Tokens. Seis Objetivo Tokens. Quatro Cenário Tokens. Aí tem um tokenzinho do Adam, aqui na parada. Dois VP Tokens. Beleza. Mais um Faker, que é o He-Man Faker. Que é exclusivo do Foot Starter. Agora vem a parte mais charanã. Tem o Defender of Grayskull Pledge. 220 dólares. Abagadela. Caralho. Chate. O bagulho tá escalonando de um jeito. Aí ele fala, ó. Pegue a expansão e o castelo de plástico. Por 15 dólares de desconto. Por quê? A expansão Assault on Castle Grayskull. Ela não vem com o castelo de plástico junto. O castelo de plástico brasileirinho tem que ser comprado à parte. Aí vem caixa básica, expansão, casteludo e o Faker de Brinde. Meu irmão, eu fico imaginando esse castelo chegando na alfândega, né? Ele não é tão, não parece ser tão grande quanto o Cthulhu do... Não, não é igual ao Cthulhu. Melhor. Aquele Cthulhu é, ele Cthulhu é ridículo. Com o vídeo separado. Com o vídeo da expressão. Caralho, olha. Fica aqui muito bem. Qual é a chance de um monte de pai de família Largar o filho sem comida Depois desse vídeo Como é que justifica A entrada de uma parada dessa em casa Para quem tem filho E falar que não é para brincar que é do papai Que é da mamãe Não justifica Como é que justifica Quem tem filho no chat Qual é o caô que vocês vão usar Para falar para o filho de vocês Que isso não é um brinquedo Que ele vai brincar com isso Que ele vai botar lá para brincar os caralho Não tem como Tu vai trazer o moleque Quem tem filho aí Que ainda não fez 5 anos Não fez 4 anos Não compra Se você vai receber o jogo O teu filho já tem mais de 5 anos Já dá para tu botar para jogar Tu fala que é um brinquedo do papai Que o papai vai deixar brincar com você também É um brinquedo da mamãe A mamãe vai brincar com você também Mas só pode brincar se a mamãe E o papai vai brincar também Porque meu irmão Isso aqui na mão do pequeno Fabrício O pequeno Fabrício está aqui do meu lado Pulando E falando Bota o cartão filha da puta Tu tem 44 anos Trabalhou para isso Porra Para comprar essa porra Está aqui o Fabrício Pequenininho aqui do meu lado Eu vou procurar Minha mãe vai voltar Quarta-feira Que ela tem que ir ao médico Eu vou perguntar para ela Onde está a foto do meu aniversário Que eu fiz de He-Man Vou botar lá no Instagram Eu tive fã do aniversário do He-Man Como é que fala para o Fabrício Para o pequeno Fabrício Que isso aqui não é viável Que isso aqui eu não posso comprar Depois de trabalhar aí A vida inteira aí Upgrade with the plastic Castle Grayscale Pack Então é o pack Do castelo de Grayscale É Não é Tão grande Mas em comparação As miniaturas Ele é grandinho É Dá três alturas Miniaturas de 25 milímetros Ele dá até 5 Ele dá até uns 15 centímetros de altura Tá bom Take the battle To castel Grayscale Choose Weather To invader defended Beleza Aí quando você compra a expansão Vêm lá os bagulhinhos lá Para tu poder usar As torretas Forcefields Como é que você trata Rodrigo Gianni Internamente Com você A frustração De nunca ter tido O castelo de Grayscale Aí aqui Assault On Castel Grayscale Vem Oito maluquinhos Novos Do mal E vem Oito maluquinhos Novos Do bem É Minions É Os minions É Que é a guarda Do rei Essa de Randall Guard Aqui Randall É o rei E os Skelkons Que são esses bichos Que avôam Aqui Maneiro O componente É um castelo de Grayscale Zoadinho aqui Para quem for pobre Que nem a gente Não vai ter o castelo de Grayscale De plástico Vai ter que usar Isso aqui Mas se tu tiver Com aquela granita Tu vai comprar O kit de plástico Lá boladão Tem um livro De regras Só para aquilo Não vem Rimei extra Não vem Esqueleto extra Se você olhar Não vem Nenhum herói E nenhum Vilão extra Só vem Os minions Só vem os minions Mas vem as habilidades Do castelo As coisas Que acontecem No castelo Aí vem o castelo De Grayscale De plástico Que abre a porra Da boca Chate Aí quando abrir Essa boca aqui Tu bota um gelo seco Ali dentro Para sair a fumacinha Outro videozinho Aqui Onde está Carregando Está carregando A luz Verde ali Na miniatura Para dar Aquele Tcham Aquele Tchararam Mais Mas Massivo Tá bom A veia vou no dia 1 E só vai poder comprar No dia 1 No dia 1 Cara que é sacanagem Só pode pegar O bagulho de plástico No dia 1 Será Não 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 faz isso Tem a entrada aqui Diferente direto Não faz isso Não Tem a opção aqui Agora Agora Vamos fazer aqui Aquela nossa Continha De padaria Gostosa Só para a gente Ter uma ideia O chip Isso é porque Eu vou pegar O fodão Eu não vou entrar Na parada dessa Para ficar sem Um castelo de cresco Galera Se vai sofrer Sofre de uma vez 130 doletas Mais 220 Que é o valor Do plégio de boladão Não é isso? Mais 130 130 Mais 220 350 doletas De boas Esse é o nosso Número inicial A nossa brincadeira Começa em 350 doletas Vezes O dólar hoje O dólar hoje Está aqui 5,20 5,24 Isso Direto no negócio Tem que ver Como é que é Comercial Faz a conta Com 5,25 Já começa Em 1834 reais Então Uma contazinha Rápida Essa brincadeira Já está aí 1834 reais Agora multiplica Por 1,6 Isso aí Vezes Está de boa Está de boa Vezes 1,6 Que é o 60% De imposto É Quase 2 salários Quase 3 salários mínimos 3 mil reais O brinquedo aí Galera Quase 3 salários mínimos 3 mil reais O castelo de igreja Com o boladão E isso Isso Levando em consideração Que o frete Vai ser 130 doletras Porque ele pode ser Maior do que isso Já vi baixado também Não dá para Ficar brigando Não Alphandega Não ia entrar No mão contigo Meu irmão Não Achar que é 220 Achar que é mais Mama 3 mil reais Para trazer É Mais do que isso Você não vai pagar Mesmo que a alphandega Te carque legal Você sempre Pode recorrer Você aceita Paga Recorre Recebe dinheiro Mas demora Se ele não tiver Pelo menos 3 contos Separado Para essa brincadeira É não Nem entra Na brincadeira Nem entra Vai perder A tua brincadeira Vai ser na casa Dos 3 contos Aí chat